Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu dou banho dos meus bebês de ferrudos. Sim, eu vou mostrar como dou banho dos meus gatinhos. Não é uma tarefa fácil, eu provavelmente não vou conseguir filmar todos os 5 para vocês. Mas, eu espero mostrar todo o método, pelo menos a maior parte dele, e aí a gente conversa, a gente fica, enfim. Antes de começar, eu quero mostrar os itens que eu uso para dar banho deles, porque depois que eu começar a dar banho dos meus bebês, eu não vou poder parar. Não vai ter como gravar e lavar, não vai dar certo. E, assim, são umas 10 horas da manhã, eu tenho que aproveitar o sol, porque eu não consigo secar eles com o secador de cabelo, eles se assustam. Então, eu vou ter que pegar e secar, sem o máximo que eu puder, e depois deixar eles ficarem soltinhos, se secando com o sol sozinhos. Uma coisa que eu gosto muito de usar são toalhas. Eu uso pelo menos duas toalhas. Uma, assim, felcuda, para secar eles depois que eles tomarem banho. E uma menorzinha, só para ajudar a umedecer eles. Porque, como eu disse, é uma tarefa árdua. Não dá para eu dar banho, assim, tipo, ah, vamos lá, vamos tomar banho. Porque isso assusta eles, e é muito ruim eles, assustados, arranham. E sair arranhada dessa brincadeira é a última coisa que eu preciso. Então, toalhinha para secar depois. Deixar eles bem quentinhos, bem tranquilos. E toalhinha para umedecer eles. Outra coisa que eu gosto de usar são luvinhas de borracha. Eu gosto de usar as luvas de borracha, não para que eles não me arranhem. É só para higiene mesmo. Eu não gosto de passar, não vou tomar luvinhas deles, assim. Então, eu prefiro passar as luvinhas. Essa aqui é até nova. E, sei lá, eu gosto mais higiene, sabe? Outra coisa que eu gosto de usar é essa escobinha. Ela é uma escobinha bem simples, não custou caro. E eu comprei numa dessas lojas de pet shop, porque a Luna e o Ecio soltam muito. E, assim, o Ecio já teve um problema há um tempo atrás com bolas de pelo. E eu prefiro de verdade reduzir a probabilidade dele ter algum problema com bolas de pelo ao máximo. Então, o que eu faço? Eu escovo eles antes de dar banho. E depois que eles já estão bem sequinhos, eu escovo eles de novo. Eles que compreu por dias, assim, muito fofos. E o último, mas não menos importante. O produto que eu uso para dar banho aos meus bebês é esse shampoo de erva de Santa Maria. Eu uso o shampoo de erva de Santa Maria há muitos anos. Ele é o único que não tem um cheiro muito forte. Você pode dar banho aos gatos, porque eles não vão estranhar o cheiro. E ele tira a pulga. Eu não sei se ele mata carrapato também, porque meus gatos não têm carrapato. Mas, assim, a pulga eu sei que esse shampoo tira. E elas caem, assim, na água. É excelente. É um shampoo maravilhoso. Recomendadíssimo. Agora, vamos ao método. Eu pego uma panela de água quente bem grande e ponho a água para ferver. Sim, eu deixo ela ferver. E aí, eu jogo o cantanho e tempero essa água com água fria. Eu deixo a água bem morninha. E aí, sim, eu vou dando banho aos gatos aos poucos. Um por vez, sem desespero. Vou ensabuando e jogando essa água bem devagarzinho, quentinha, falando com eles. E aí, vai tudo tranquilo. Depois, só enxágua com um pouco mais de água morninha. E aí, eu tiro o excesso, pelo e tudo. E eu deixo eles soltos para secarem no sol. Porque eles ficam muito estressados. Se você ficar segurando eles e apertando eles. Eu já passei o secador de cabelo neles uma vez. E foi um desespero. Porque eles ficam super nervosos por barulho do secador de cabelo. Não são acostumados. Então, assim, eu também não forço. Porque a última coisa que eu preciso é que eles fiquem estressados e acabem me arranhando. Não é invencional, é claro. Eles só se assustam e acabam tentando se defender. De algo que eles não querem. Mas, enfim. No geral, é esse o método. Vou mostrar para vocês agora como funciona. Gente, está uma luta aqui para gravar. Então, eu vou mostrar um pouquinho. A gente já ensabou ele. E ele não precisa passar escovinha. Porque tem pouquinho pelo. O pelinho dele é baixo. Mas, a gente já ensabou. E com essa toalha, a gente enche de água quentinha. E aperta a toalha quentinha em cima dele. E aí, vai despejando a água. A gente vai lavando, fazendo carinho, limpando. E é isso. Depois é só enxaguar. Ele está bem calminho. A gente não botou ele no tanque para ele não ficar nervoso. Deixamos ele na muretinha mesmo. E foi isso. E esse é o banho. Não é nada complicado. Se vocês derem banho nos seus bebês. E filmarem, me mostrem. Eu quero ver. Oh, meu Deus. Mamãe molhou. Eita, Luninha. O que você fez, mamãe? Molhou toda. Valtinho. Valtinho. Meu gudão lindo. Estou molhado. Vou molhar a capa do sofá da senhora. Tadinhos. Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você também dá banho assim nos seus bichinhos, deixe aqui nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que me ajuda muito na divulgação. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.